A CIDADE NO BRASIL Ah, droga! Se i rossi ti beccano vivosì, ti spiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno! Calma! Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre! Oh! 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 Talvez fosse uma boa ter vindo armado! Oh! 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 Adonchi subiu pra demigua! Merda! Se riescono a svegnarsela, non ce la faranno! Li troveremo e li riempiremo di buchi... Ma... Sappiamo cosa fare! Resta concentrato! D'accordo! Como é que você está, Nathan? Eu vou subir um pouco para me orientar melhor. Tá, vejo você logo. Tá. O salão está ali, a entrada da garagem bem na frente. Ok, está tudo certo. Ninguém olhou direito para mim, vou ficar bem tranquilo e sair caminhando daqui. Oh, excuse. Eu acho que você não devia estar aqui. Ah, nem você? Mas quer saber, eu não conto se você não contar. Você tem uma coisa que eu quero e vai ter que me dar. Sério? Olha, eu fico bem lisonjado, mas eu estou comprometido. Agora, se me dá licença. Eu não estou de brincadeira. Me dá o crucifixo. Moça. Sorte que eu sou um cavalheiro. Porque senão eu... Você é o quê? Ah, tá bom. Mas fica sabendo. Eu não queria isso. Então mostra do que é capaz. Vamos. Não se... Quase. Ah, essa eu deixei. Que graça. Vem cá. Agora me dá o artefato. Sabe quantos artefatos já peguei esse tempo todo? Você vai precisar ser mais específica. Deixa eu explicar melhor. Nossa. Tá bom, olha. Eu ainda tô cansado do voo. Acho que tá bom por hoje, né? Não. Filha, tá... Tá bom ou quer mais? Vai continuar pagando de esperto comigo? Olha, você tá quebrando umas coisas que são bem caras aqui. Se não tomar cuidado, eles vão nos expulsar. Ai, parou, parou. Tá no bolso de trás. Onde está? Vem aqui. Beleza. Tô no carro. Onde foi que vocês se fiaram? Acabamos de conhecer sua amiga, Nadine Ross. Ela é um amor. Bom, pois é. Tá um caos por aqui. Eles estão tentando bater as aparências, mas estão pirando. Não quero apressar vocês, mas andem logo. Nathan, onde você tá? Boa pergunta. Você? Perto do salão. Acontece de letreiro redondo. Fica aberto. Letreiro redondo. Beleza. Boa que arrumei uma arma. A gente vê. Ida. Lassu! Sumireminha! Nathan, o que está fazendo? O que está aparecendo? Nathan! Pega! Espera aí, o quê? Ah, droga! Aí! Peguei! Oh, mira! Você tá bem? Sim, aguentando firme. Não posso ir até aí. Você consegue descer? Sim, é, acho que sim. Ok, te encontro na entrada da garagem. Pode ir pro salão. Tá, a gente se vê lá. Victor, no meio preso aqui. Alguma ideia? O jeito mais rápido é pelo salão. Você disse que o salão tava trancado. Agora que eles sabem que são vocês, esvaziaram o lugar. Pelo salão, então. Entendeu, Nathan? Sim, pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mathew. 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 Ok, estamos quase no salto. Leighton, estou cercado aqui. Podem me ajudar? Estou indo, senhor. Onde está? Onde está? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A entrada da garagem está montada. Merda. Qual o plano B? Tem uma forte logo saindo do salão. Encontro vocês lá. Beleza. Vamos lá. 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 Já tem que pegar uma ambulância no caminho. Vamos lá. 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 Segura. Vamos lá. 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 Espera um pouco. O Reif não está procurando nesse lugar há tempos? Sim. Na catedral. Viram esses símbolos? Sim. Eles são encontrados em túmulos escoceses. Certo? Agora, olha isso. Esse lugar está organizado de forma estranha. Aqui está a catedral. Mas o cemitério está bem longe, aqui. O Reif está olhando na área errada. Exato. Gente, vamos para a Escócia. Certo. Espera aí. Se deram conta de que o Reif sabe disso? É, vamos lidar com isso chegando lá. Tudo que aquele louco quer é que vocês vão para lá. E ele tem a Nadine e todo o exército dela para ajudar ele. É, mas ele não tem isso aqui. O maior tesouro pirata do mundo está ao nosso alcance. Achei que o objetivo fosse salvar o Sam. E é. Mas são as duas coisas, não? Precisamos do tesouro para salvar o Sam. Como que a Helena aceita isso? Ah, garoto. Olha, isso não é tão simples. Contudo que vocês já passaram juntos. Ela não entenderia isso. Você está subestimando ela. Ah, eu não posso arriscar. Nem tem ele estar certo. As coisas mudaram. O Reif pode estar envolvido e... Eu posso fazer isso sozinho, sério? Ótimo. Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença. Oi. 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 Oi, sou eu, sim. Não, é recepção. É... Não, é recepção. Quer me dizer alguma coisa? Olha, eu... Eu sei que não foi nada fácil. Todos aqueles anos longe. E sinto pelo que aconteceu com você. Mas não é culpa dele. Nunca disse que era. Ele levou muito tempo para sair desse jogo. Eu obriguei ele a isso? Ele que quis. Ok? Ele foi feito para essa vida. Acredita mesmo nisso? Por que está aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar de olho nele. Eu vou. Certo. Também amo você. Tchau. Então, eu disse para ela que o trabalho ia demorar mais que o esperado. O que é verdade. Beleza? Então, o que dizem? O Sam ainda precisa de nós. Bem... Ouvi dizer que o clima na Escócia é muito bom nessa época do ano.